Esses são os poços de peixe que estão sendo construídos. Tem um peixe que paga aqui. E aqui é o restaurante. Onde você come e saboreia uma deliciosa comida caseira. Tem as mesas. Ali à frente tem o playground, onde você pode trazer seus filhos. Onde a criançada pode brincar. Essa é a piscina, a segunda piscina, que está quase pronta. Ainda está em obra, mas já está 99% pronta. A outra está lá, já tem gente tomando banho. Aqui é o playground. Pode trazer seus filhos para brincar aqui e se divertirem. Nas casinhas. São perfeitas, parecem de verdade. Tem a mesinha lá dentro. São lindas as casinhas. Olha que bonita. E aqui as crianças podem subir no chiador ou escorregador. Pode subir essas cordas. Você pode subir a escada aqui. Está vendo? Logo ali está os chalês. São 10 chalês. Final de semana você tem que agendar, porque ficam todos ocupados. Então você precisa agendar. Ali está o banheiro. Tem menino e masculino. Tudo aqui é a área de camping. Tem as pias. onde월? Quem é a mãe? Eu sou a mãe. Eu sou a mãe. Legenda por Sônia Ruberti